Lagoa da Cotia, nome, água doce, olha, nós estamos a próxima, aqui é município do Rio do Fogo, Lagoa da Cotia, próximo a Natal, a BR-101 está aqui ao lado, que é aipatoros, nós estamos no horizonte, Bela Vista, bairro e restaurante, Lagoa da Cotia, Rio do Fogo, a Logo Sul, curta aí, siga nossas redes sociais, muito bom. Bom, isso aqui é tudo água, água doce, vamos precisar que é água saudável, se inscreve no nosso canal aí, galerinha, Lagoa da Cotia, lembrando que você que está aqui no Ceará, dá uma mistura junto para ele, tudo para a cidade, beleza, vamos pra ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.